Ai, ai, rapaziada, essa história já tá muito longe, eu não tô entendendo mais nada, vou ser bem honesto, é, pra quem não tá entendendo, GK, coloca um pouco do que aconteceu nos últimos vídeos, tipo um resumo, tá ligado? Ai, eu te achei muito bonito, eu, obrigada, mas, ah, você é muito novinho, assim, mas acho que você tem que achar uma menina legal, da sua idade, você merece, é que eu gosto de mais velho, mas acho que você tem que, você é uma pessoa muito legal, gente boa, você vai achar uma menina assim, mas não fica assim não, punha, tá bem punha, Não fica, não, tá bom? Dá um abraço Acontece, soldado, nem toda guerra a gente ganha Não era Uber? Peraí, eu... Mano É, cê vai de Uber? Careca é isso é complicado né tchau caraca mas você tá bravo com ele agora então o b pra onde você mora aqui por isso tá chapando o chão e conheça tá maluco o que que você vai arrumar agora sabe que horas são da noite é aí tá maluco amanhã tem aula é isso velho punhas fica aí não calma fica aí é vocês acabaram de ver que o pau quebrou o clima esquentou entre o punhas o táspio e eu sou neutro eu tô no meio disso sem entender nada sabe e velho eu não aguento mais e aconteceu que hoje aí o lube mandou mensagem virou para mim falou assim sanela preciso conversar muito sério com você e eu falei fala pelo whatsapp e eu não tava gravando nossa eu mosquei mas ela falou eu não preciso conversar muito sério eu falei o que ela falou pessoalmente porque eu não consigo falar por telefone papapá eu falei vem minha casa então então aí se eu não me engano ela já deve estar chegando tipo eu tô aqui esperando a boa vontade dela aparecer ela sobre eu falou beleza tô indo para sua casa e falta sete minutos para começar a fazer live ou seja eu vou atrasar hoje porque eu vou ter conversar com o elo mas acaba que as vezes os amigos são mais importantes sabe e agora só esperar o carro dela já tá ali que eu sei e bateram na porta tem outra pessoa a não ser ela né tem onde eu saiba mas hoje sei lá o dia tá mal apagadão ó o clima tá mal chatão o que que você mandou mensagem lolo e que carinha de mal é essa preciso da sua ajuda muito 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 tava chorando ou não não teve minha raiva é sério hum o casco tá pá comigo tá entra mais fácil preciso da sua ajuda é todo mundo sempre precisa da minha ajuda né porque eu sou a única pessoa neutra que não faz nada a sua maior capacidade eu não fiz nada eu sei até aquele dia que ele tá bravo com você é ah então tá pelo menos explicado o que aconteceu velho eu tava falando agora o dia tá muito apagado não tá tá eu também ai hum a carência hum mas ó hum né explica por que que ele tá bolado ele tá bolado porque lembra que eu fui tipo eu não tomei lado nenhum porque o punhos também meu amigo sim você falou o básico tipo o criado tava na cara sabe que eu tô tipo gostando do tasco e tal e ele ficou bolado porque você defendeu o punhos entre aspas e agora e agora eu nem sei como é que eu posso ter uma ideia mirabolante pra resolver isso você precisa é porque sempre acaba em mim eu sempre tenho que ter uma ideia boa é porque você é bom nisso é eu sou bom em resolver coisas dos outros mas não sou bom em resolver as minhas só que tem fechou mas o negócio é como que a gente vai resolver isso porque o tasco não quer ver o punhos não quer ver você e o punhos não quer te ver e não quer ver o tasco mas eles querem você né é mas aí eu não posso chegar em cada um falar um negócio e vai dar mais beão ainda a gente não pode fazer assim a gente tem que pensar em um jeito mas juntar tipo juntar os dois e falar assim ah eu quero que você vá conversar com o punhos e o punhos vai conversar com o tasco e não vai adiantar nada porque ninguém te deseja não adianta ele falar punhos vai conversar com o tasco ou falar vai conversar comigo também porque no momento não tá dentro não vai adiantar mas isso me deu uma ideia Lu nossa cara agora eu pensei além nessa brechinha que você falou do punhos fala com o tasco e o tasco fala com o punhos mas eu pensei o seguinte já que eles não querem falar com ninguém eles querem falar comigo e eu vou falar pra eles me encontrarem em tal lugar tipo em algum lugar tem que ser um lugar público pra não dar briga é tipo eu vou falar punhas me encontram na rua tananã porque eu preciso falar com você e eu falar a mesma coisa com o tasco mesmo horário mesmo tudo e eu não vou não claro que a gente vai a gente tem que espionar exato beleza a gente vai e só fica olhando observando mas qual que é um lugar público que pode não dar briga que é tu o shopping uhum shopping shopping é público tem gente o tempo todo você fala sei lá vamos comigo ver um chinelo tá bom vamos comer é faz sentido comer comer muito melhor que chinelo vamos comer mas se eu falar comer eles podem não lembrar eu falo que eu preciso encontrar com eles urgente colombião uhum cara foda eu falar isso com eles fechou eu vou gravar do seu celular agora e vou ligar pra eles tá bom fechou ai ai cada ideia que eu tenho na minha cabeça vai dar bom começando já no celular da lalã e eu vou fechar a porta né porque essa conversa a partir de agora é confidencial muito tá vou ligar primeiro pro tasp visão meu puto e ai meu cria beleza suave você to bem uai sei lá liguei pra saber como é que você ta passa e sumiu sumi nada pô to aqui semana eu sumo mesmo porque eu só faço live né cara verdade isso ai mas tipo assim a gente podia encontrar antes agora de começar live é sete horas você começa o que oito horas sete e meia ia começar as oito hoje mas por que não da pra falar por ai pelo whats é meio complicado né oxe que que deu aconteceu um negócio véi eu sei lá precisava conversar que negócio ah mano eu preciso falar pessoalmente mano ah não você vai falar agora porque eu sou ansioso não beleza a gente se encontra e o lugar e no lugar eu te falo fechou não dá pra falar por ai não mano é muito sério ai fiado tá onde você quer ir no catuaí geracatu geracatu tá então vamos lá fechou você me encontra lá sete horas falta vinte minutos tá fechou toma banho e fedido não dá tempo não véi vou tirar da academia rapaz do céu mas ta bom precisa se arrumar? não não precisa se arrumar não pode do jeito que você ta mesmo tá bom então fechou brigadão hein mano de coração valeu valeu deu certo primeira já deu certo erramo tudo mas o que importa tá agora agora o punhas foda em convencer ele punhas eu saí de casa é ele não sai de casa ficou no quarto dele trancado o dia inteiro fazendo sei lá o que nem quero saber pra perguntar mas vou ligar então tá bom posso mostrar um negócio muito legal olha o punhas bebê olha só fofinho é por incrível que parecesse ao punhas mas não chega o caso vamos focar entendeu que é sério tô ligando pra ele oi oi punhas é mano tipo assim eu tava precisando encontrar com você conversar uma coisa sabe eu tô no eu tô no eu tô no eu tô lançando disfarce aqui você tá no eu tô lançando disfarce aqui caraca mano perfeito na verdade perfeito não é eu tô meio mal sabe aconteceu umas coisas com a Emanuele e eu preciso conversar mano eu tô muito triste velho posso sair cara não eu sei eu te encontro eu nunca tô aí eu não preciso sair eu tô indo pra ir já então tá bom tá mano obrigado hein nunca fui tão rápido numa conversa muito bom com ele é poucas ideias você nem conversa poucas ideias mas deu tudo certo glória a Deus né mas a gente tivesse dado errado nossa cara e ele tava no lugar certinho exato perfeito perfeito não tem outra coisa melhor que descreveria minha felicidade nesse momento a minha tá mas o negócio é a gente vai como agora me carro sou carro tá eu tenho um carro o meu eu te levo ah é verdade você tá com o carro lá fora só que a gente tem que estacionar bem porque imagina acho o carro tá se eu tá lá e ele certeza que ele tá com medo de te encontrar tá imagina ele estacionando do seu lado não mas aí aí tem que ser muita muita coincidência tem que ser muito destino não não é isso que a gente pensa é acho que não vai acontecer isso não mas fechou pegar o celular bora chave pegar minha carteira porque acima de tudo a gente vai no catói e eu vou comer que eu tô com fome eu também porque eu tô com fome chave do carro bora é se der tudo errado a gente tem um Burger King lá fechou e é isso rapaziada eu não sei o que vai acontecer mas eu vou gravar tudo agora a gente vai ficar só de tocaia é agora a gente vai no modo James Bond estamos de pretinho ainda tchu 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 já até encolhi assim ó igual o pinguim de Madagascar cara dividir o mesmo neurônio é muito bom que a gente fica sabe igual umas crianças brincando mas é isso eu vou parar de enrolar e nós não bora bora recruta tchu 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 t